Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal E hoje gurizada pra mais uma corrida de GTA aqui no canal gurizada Graças a vocês estamos aqui com mais um episódio né galera Eu falei pra vocês que se chegasse a 200 likes iria ter um próximo episódio Então nesse vídeo também galera se chegar a 200 likes terá um próximo episódio beleza Deu problema na gravação que eu gravei ontem gurizada Então tive que gravar de novo aqui Então vamos sem bueira, vou esperar os caras que estão entrando aí Vou dar um corte, quando tiver tudo certo eu volto beleza Aguardem aí Voltamos aqui gurizada, vamos aqui, vamos escolher o T20 mesmo Vamos confirmar aqui Salve aí pro Drizael, pro Gator, pro Funko Tierra, pro David, pro O Psicopata, pro Raivoc Pro Joe Henrique e pro Mestre do COD Vamos embora aqui então, pronto pra jogar A gente tá tendo que regravar aqui galera porque deu problemas técnicos Mas agora vai dar tudo certo e vamos embora galera Como eu falei, quando chegar a 200 likes nesse vídeo aqui terá um próximo episódio Essa corrida aqui não foi o kick day, peguei lá no Social Clubs Vamos embora galera, vamos embora aqui Agora eu já sei jogar mais ou menos o bagulho cara Vamos pegar o turbão aqui, like a boss Agora tem mais gente, a gente tinha... Eita porra Já começaram a ir fudendo aqui velho, vamos resetar porque perdeu muito tempo Corrida de GTA é tenso gurizada Antes eu tinha feito um negócio pra não botar a corrida de GTA, acabei fudendo a corrida, então decidi deixar de GTA mesmo Ai caralho Esses caras são chatos véi Esses caras tão explodindo tudo aí Eita nóis Sai daqui cara, sai daqui cara A gente tá em sexto O carinha já saiu já Arregou Vamos lá que eu vou fuder eles também Querem fuder o tio mestre? Vocês tem certeza que vocês querem fuder o tio mestre rapaz? Vocês não podem fuder o tio mestre rapaz? Eita, tem um cara aqui Ah velho Vai que dá certo Vai que dá certo, não cai na água não Ah explodi velho Não acredito, vamos lá cara Caralho, fui fuder os caras e acabei me fudendo ainda Acho que nem explodi ninguém Já deve ter acabado a munição agora da minha Ah tem mais uma de proximidade Vamos lá Agora vai certinho Vai vai, cai lá Não, cai na água não véi Boa moleque Vamos fuder o cara aqui e passar aqui Próximo cara que acertar lá se fode Vai vai vai, estamos em sexto Os caras já conhecem a corrida também Eita nóis Os caras tão explodindo tudo aqui moleque Ai caralho Estamos com o turbo Vamos lá, vamos segurar o turbo até a pontinha lá Solta agora Vai vai que vai que vai Boa moleque, estamos em terceiro Estamos em terceiro Os caras já estão aqui na nossa frente Eu não vou matar eles Ai sai daqui cara Se esse cara me explodir eu vou começar a matar velho Se esse cara começar a me explodir eu vou matar tudo aqui velho Estamos em segundo Estamos em segundo O cara tá atrás de nós aqui Ai Faz merda não cara Faz merda não Estamos vindo bem cara Ontem na corrida que eu tinha gravado e deu problemas técnicos Eu tinha ficado em terceiro Eu queria mandar um abraço ai pra quem veio gravar comigo ontem galera Peço desculpas que bugou cara Não foi minha culpa E galera se vocês quiserem participar das corridinhas aqui cara Entra no comando O comando está sempre na descrição pra nós sermos amiguinhos, jogar juntos E pá Entra no comando ai virtual killers Ah só aqui me falta que não vai dar pra sair daqui Vamos lá filho Aí bora Estamos em segundo, estamos em segundo moleque Eita porra Eita porra Vou ter que dar toda a volta velho Ah tá de sacanagem comigo velho Vamos quebrar esse troço aqui O cara já tá alcançando nós aqui Vai 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 que nós tá em segundo Vamos que nós tá em segundo Depois a gente pega aquele cara lá cara Tem que torcer pra ele errar lá naquela parte que a gente errou Ele tá ali na frente ó Ah velho não cara Pô o cara já tá em primeiro velho Esse cara não é inscrito Alguém que chamou ele Eu não tenho ele na minha PSN Pô é corrida GTA mas joga na moral Eu tentei explodir os caras também porque eles me explodiram também velho Vamos lá tô em terceiro Vamos tentar buscar os caras velho Daqui a pouco algum vagabundo me estoura aqui tu vai ver só Vai 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 O cara já tá na nossa frente ali Vamos 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 O negócio nós vamos pegar muita velocidade aqui pra gente cair rápido Vamos tentar ir devagarzinho aqui Vai cair logo Ah mas só um pouquinho o cara vai rapidão velho Vai vai Vou estourar esse cara também cara Sou muito vida louca Ah não estourei Haha errei Vamos lá agora a gente tem que passar de primeira aqui ó O cara se fodeu Vamos lá de primeira De primeira Isso Ah o cara se fodeu lá na frente Ah não que isso Caralho o negócio explodiu e não me matou velho Caralho 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 Os caras aqui Tamo em primeiro Que isso Não o cara não vai explodir nós velho O cara não vai explodir nós cara Deixa eu vazar Vamos passar por cima desse cara aqui ó Vamos por cima Não 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 Mentira Mentira velho Que mentira que não foi Caralho A gente ia pegar o cara velho Vai vai Nasce logo Vamos 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 lá Tamo em terceiro Vamos soltar os nitros aqui Não cai não Cai não Solta o último nitro aqui Vai vai que agora que vai Tamo em primeiro Tamo em primeiro Vamos lá A gente vai ganhar a corrida moleque As outras eu não ganhei Mas essa aqui eu vou ganhar cara Vamos lá velho Eu pensei que aquele cara que tava na nossa frente ali Ele tá na segunda volta moleque Vamos lá galera A gente tem tudo pra dar certo aqui Vamos ganhar Primeira corrida eu também ganhei Essa aqui aquela corrida lá era minha Galera Entrem no comando Se vocês querem participar dos próximos episódios Não precisa nem deixar o comando como ativo cara Mas deixa ele como secundário E quando for gravar aqui Deixa ele como primário Pra nós Pra nós mandar salve pra vocês Eu sabia que vocês são do Do canal Tá ligado A coisa já tá terminando A gente vai terminar em primeiro Caralho velho Se eu perder essa aqui É muita sacanagem Mas já tá acabando cara Já tá acabando E galera Quando eu chamar você pra sessão do GTA Cara É porque eu vou gravar cara Então venha Se você quiser aparecer no vídeo Eu chamei os caras aqui É porque eu vou gravar Eu só vou chamar quando eu for gravar Beleza Terminamos em primeiro aqui Vamos ver se alguém vai tomar NC NC Consegui ganhar em primeiro Like a boss Na terceira vez Que tô jogando essa corrida Fiquei em terceira Em primeiro cara Em primeiro Vamos lá Vamos ver Trocou de lado aqui Ganhei uns negócios ali Acho que passei de leve Os caras tão se explodindo Tudo lá Os caras são fodas Vamos ver aqui Eita Fui ir pro terceiro Vamos pro terceiro aqui Vamos ver onde ele tá Acho que ele tá acabando já Termina logo Termina logo Eu tenho que postar esse vídeo Ainda hoje galera Tô gravando aqui agora É uma hora E vai sair ainda hoje Pra você esse vídeo Olha que demora Pra carregar nesse Nesse GTA Em doido Olha lá O cara se trancou lá também Não fui só eu Não fui só eu Acho que depois que você ganhar Começa a contar Vamos lá Vamos ver quem vai tomar Os NCs especiais Aí do canal Ou tem que ganhar mais um Não sei Vamos dar uma olhada Mas eu espero que vocês Estejam gostando Da série GTA galera Se vocês gostar Já sabe Deixa aquele like Favorita pra ajudar A migração Do vídeo E do canal E me deixe um comentário Deixar um desse vídeo Dessa corrida E se vocês quiserem Mandar corridas Pra nós fazer Mandem aí Já tá contando Já vai terminar Quatro caras Vão tomar o NC Esse cara E nem tá fazendo mais a corrida Olha só o que ele fez E show de bola galera Consegui ganhar em primeiro Cara É nóis É nóis Espero que vocês tenham gostado Dessa corrida Cara Até ir lá no Social Club Aí eu ganhamos 16 mil Quase passamos de level Show de bola Olha o tio Mestre aí Vamos ver quem foi Que tomou o NC E os NCs especiais Vão para o Joey Henrique Para o David Henrique Para o O Psicopata E para o Frank Uchiha Cara Esses aí São os NCs especiais Então no Mazarae Segurizada Vou me despedindo por aqui Falou Até mais E... Fui E aí Fui E aí Fui